Esse modelo de sandália é maravilhoso, a gente tem dela nessa cor no pretinho e também tem dela no vinho, que é incrível, dá pra vocês usarem como qualquer estilo de roupa, pra você usar no seu dia a dia pra trabalhar, é uma sandália maravilhosa. Meninas, aqui em cima ela regula no seu peito pé, esse laço ele sai e dá pra você regular do jeito que você quiser, se você tiver o peito pé alto você pode aumentar, e se tiver o peito pé mais fino você também pode apertar mais um pouquinho. Se vocês perceberam, aqui tem esse saltinho que é excelente pra você que fica o dia inteiro em pé, trabalha bastante, esse modelo que vai acomodar muito bem o seu pé, sem falar que ela tem o cocorro fechado, e o couro dela é extremamente macioura pra vocês verem. E cada vez que você usa o couro fica mais confortável, aqui atrás gente, no seu lado ela é toda emborrachadinha que não deixa você escorregar, esse modelo a gente tem nas duas cores disponíveis no site para compra.